Eu quero chamar a sua atenção porque você vai conhecer agora a história do universitário Agnaldo Araújo que durante a colação de grau do curso de Direito, estacionou, emocionou, perdão, a todos. A família de Agnaldo trabalhou duro pra vocês terem uma ideia, na lavoura, pra poder pagar os estudos. Coloca na tela essa reportagem, vamos acompanhar. Aí, Amanda Campos, que traz? Cadê você, Amanda? Marcão, as imagens são incríveis, deixam o coração da gente bem aquecido, como a gente ouve na internet. É o seguinte, esse homem que a gente vê recebendo ali o diploma é o Agnaldo Araújo, ele tem 44 anos e olha só o que ele carrega consigo, uma inchada. Na verdade, esse instrumento foi utilizado por ele na infância até a adolescência e pelos pais, a dona Hilda e o seu Guilherme, pra que ele tivesse uma oportunidade de pegar o diploma. Olha, é um momento em que ele é ali ovacionado pelos colegas e ele fez questão, Marcão, de dizer eu só estou aqui porque os meus pais, cortadores de cana, que vieram do Paraná ainda na minha infância rumo a Lençóis Paulista, no interior aqui de São Paulo, moraram numa fazenda, cortaram muita cana e olha, a gente ouve ao som a música Estrada, do Cidade Negra, que fala exatamente uma das partes do discurso dele. Você não sabe o quanto eu caminhei até chegar até aqui. Vamos ouvir um pouquinho, Marcão, do que ele disse pra todos os pais homenageando esses guerreiros. Meus pais me guiaram trabalhando com o facão e a inchada na mão, nas roças da vida, com várias fazendas, várias usinas. Eu sou sim filho de cortador de cana, sou ex-cortador de cana, trabalhei por muito tempo e tenho muito orgulho de onde eu vim, de onde estou e tenho certeza de aonde ainda eu vou chegar. Então, por isso que eu fiz questão de entrar com o facão na mão, porque foi com o facão que a minha mãe, o Laílva, voltou por complicações da Covid e não vou ficar aqui hoje. E o meu falecido pai, faleceu ano passado. E o seu Guilherme, eles nos ensinaram o valor do trabalho e a importância dos estudos. Marcão, e pelo exemplo agora, o Agnaldo Araújo, o doutor Agnaldo Araújo, né, ele pegou o diploma de advogado em Bauru, essa é a foto dele com o paizão aí, é a segunda faculdade dele. A primeira foi de técnico em segurança e ele disse que essa primeira formação mudou a vida dele, porque dos 12 aos 23 anos de idade, ele estava ao lado dos pais na lavoura, cortando cana e foi a primeira oportunidade que a família teve de ascensão. Por isso que ele fez questão de conversar, inclusive, Marcão, com a nossa equipe de reportagem para contar um pouco mais sobre as lembranças e a homenagem mais que merecida à dona Ilda e o seu Guilherme pelo exemplo e por sempre terem confiado na capacidade do filho. Vamos conferir. Aos 4 anos de idade eu vim do Paraná e paramos numa fazenda de cana, aqui na região de Lençóis Paulista mesmo. Meus pais já entraram na lavoura de cana e eu, quando eu tinha 12 anos, eu passei a trabalhar no corte de cana também. Foi uma singela homenagem que eu peguei e fiz, entendeu, para os meus pais, porque eles foram os grandes incentivadores realmente. Eles falaram, filho, nós não tivemos essa condição de estudar, de melhorar, mas você tem. Na Bíblia fala, dê honra a quem tem honra, né? E eu fui uma forma de dar honra a eles. Que legal, que história linda. Parabéns, parabéns mesmo. É um vencedor o Aguinaldo, né? Aguinaldo, seu lindo, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Eu capinei também lote muito, muito tempo da minha vida para ganhar um dinheirinho. E eu sempre gostei de trabalhar. E sempre quando eu vi um lote, eu chegava na casa e falava, senhor, o senhor não quer capir no lote do senhor aqui, não? Para mim ganhar uma graninha? Então, me espelho muito em você, Aguinaldo. Parabéns, que Deus te abençoe. Parabéns pela história e parabéns ao peixinho. Parabéns toda a minha equipe. Esses casos são legais, cara. Eu gosto muito disso daí. Isso mostra também um pouco, um diferencial do nosso programa também. Que é mostrar os valores das pessoas, não é verdade, Amanda? Pois é, Marcão. O pessoal fala que a gente traz tanta coisa cruel do dia a dia, né? Que a gente tem que noticiar, obviamente. Mas olha que história. Tantos filhos, às vezes, que não respeitam os pais. Tantos maus exemplos que a gente, infelizmente, é obrigado a falar para a população. Olha o exemplão aí, Marcão. Um cara entrando com uma enxada no dia da formatura, advogado, dizendo que quem revolucionou a vida dele não foi o diploma. Foram os valores que os pais ensinaram dentro de casa. Isso é muito legal. É o que eu sempre falo, meu amigo. Os valores familiares. Não podemos perder isso jamais. Você é um exemplo, Agnaldo.